Aproximadamente 150 quilômetros de Nazaré até a cidade de Belém onde nasce Jesus. Começaremos agora uma peregrinação, nos conduzindo o padre Antônio Xavier, responsável de missão da Canção Nova aqui na Terra Santa. Fica conosco, vai ser de fato incrível. Afinal de contas, quem não gostaria de fazer a mesma experiência feita pela Sagrada Família? Estamos na Basílica de Nazaré, aqui no local da Anunciação. Mas para falar não exatamente da Anunciação, mas daquilo que vem um pouco depois da Anunciação. A segunda visita que Maria faz à Judéia e dessa vez acompanhada por São José e que vai ser exatamente a visita que vai ter como fruto o nascimento de Jesus. Não era uma cidade de destaque como hoje realmente é, mas daqui nós partiremos e poderemos então fazer essa viagem daqui até Belém. Não vamos poder ir de burrinho, muito menos a pé, porque isso exigiria algumas semanas para chegar, ao menos alguns dias. Nós estaremos fazendo essa viagem de uma forma mais rápida e estaremos indo de carro, mas estaremos vendo mais ou menos as mesmas coisas que eles viram durante essa grande viagem. Chegamos a Caná. Caná, aquela cidade já tão conhecida do Evangelho, onde Jesus realiza o seu primeiro milagre no Evangelho de São João, mas que não era só uma cidade onde Jesus veio participar das bodas, mas que de verdade era uma grande cidade. E daqui era exatamente um dos centros, esse aqui é um dos centros, onde os judeus se reuniam para se prepararem para andarem na direção de Jerusalém. Isso é uma experiência muito fantástica e agora nós vamos exatamente para o centro antigo da cidade de Caná. Estamos aqui nas ruas de Caná, Caná da Galileia. Hoje é uma cidade um pouco diferente daquela do tempo de Jesus, porque naquele tempo era uma cidade muito grande. Hoje cresceu mais ainda, mas foi superado por outras cidades. Aqui as comunidades se reuniam então para saírem em caravana para Jerusalém. Uma cidade importante por causa disso. Uma caravana naquele tempo era necessária, porque não se podia fazer uma viagem sozinho daqui para lá. Haviam riscos de bandidos, de ladrões no meio do caminho. Ao mesmo tempo era necessário que houvesse alguém que não só provesse a proteção, mas ao mesmo tempo guiasse o grupo caso acontecesse um risco de vento, de chuva ou qualquer outra situação adversa que impedisse a continuidade da viagem. Para essa viagem se poderiam usar animais como burros, como asnos, cavalos e camelos. Também existia a possibilidade do uso de carruagens ou algum outro tipo de animal ou de meio de transporte para locomoção, apesar de ser muito mais raro, porque se tornava muito mais caro. O normal é que se usasse apenas burrinhos. Somente as mulheres, as crianças e os homens que estavam em situação que tornava impossível caminhar, que podiam montar nesses burrinhos. Por isso, a caravana seguia lentamente a pé. Simplesmente amar é o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar Água Água, uma coisa extremamente importante durante uma viagem como esta. Porque todas as cidades, os pontos de parada, sempre tem que ter próximo, naturalmente, água, porque os animais precisam de água. Mas não só eles, também todos aqueles que viajam necessitam de água. Contornando as fontes de água, nós encontramos as cidades, os vilarejos, por onde eles passam. Mas se faz necessário também haver algumas provisões, ter alguma comida que se possa levar e que se possa comer durante a viagem. As comidas que se levavam nessas viagens eram sempre comidas bem leves, sementes, pães, coisas que fossem leves para carregar e, ao mesmo tempo, não se estragassem pelo fato de estarem guardadas ou estarem muito tempo sob a ação do sol. Mas também havia necessidade de que se levasse algum dinheiro para que se pudesse comprar, então, durante a viagem, aquilo que era necessário e que não se podia carregar. Disso surge, inclusive, a primeira ideia de crédito. A ideia de crédito é exatamente alguém que deposita dinheiro em um lugar e leva o crédito para que possa, em um outro lugar, então, comprar aquilo sem precisar carregar dinheiro. E, assim, evitando o risco de bandidos, pelo menos, evitando até onde se pode. Assim também fez a Sagrada Família naquele tempo. Passa aqui às margens do Rio Jordão, onde nós estamos, seguindo em direção ao deserto, para depois, então, subir para a região de Belém e para a região de Jerusalém. Agora é continuar a viagem. Música Agora, com o caída no Rio Jordão, Noite, já nos aproximamos da cidade de Jericó. Na verdade, estamos aqui bem do lado da estrada antiga que ligava Jericó a Jerusalém. Um lugar de muitos desafios. A Sagrada Família passou por aqui sem saber que aquele palácio de Herodes que estava aqui do lado seria exatamente aquele Herodes que iria perseguir o menino Jesus logo depois do seu nascimento. Mas aqui, também com essa noite intensa, nós temos outros problemas. É o risco da noite, o risco dos animais, o risco dos bandidos. A Sagrada Família precisa necessariamente parar. É hora de parar. É hora de se proteger. Para esse momento, servem aqueles que acompanham as caravanas que se colocam em volta em forma de guarda. É hora de erguer uma tenda, porque era assim que se fazia. Não se erguia uma tenda no meio do deserto, mas em um local seguro, preparado para isso, como um acampamento em um camping privado. Exatamente assim a Sagrada Família precisa passar durante vários dias. Mas nós passaremos só uma noite, porque depois, no outro dia, continua então a nossa caminhada na direção de Belém. A Compassion Education Legenda por Sônia Ruberti O amor é criança que se dá a todos, por todos, com um todo Final de nosso trajeto, Basílica da Natividade Hoje Basílica da Natividade, naquele tempo a casa que acolheu José e que acolheu Maria O lugar onde Jesus nasceu Aqui, na Basílica da Natividade, onde hoje é simbolizado o local do nascimento de Jesus Com a bela estrela de prata que diz Aqui, aqui nasceu Jesus Aqui nasceu realmente o Filho de Deus O lugar onde Maria dá a luz a Jesus Mostrando que na simplicidade, na humildade de um lugar ou de uma pessoa É exatamente o lugar onde Deus mais realiza a sua vontade É preciso sempre esvaziar-se para estar cheio da graça de Deus, cheio da sua vontade E conseguir compreender realmente aquilo que Ele quer Certamente, naquela noite nem José e nem Maria entenderam muito bem porque tinha que ser assim Mas hoje, olhando para trás, depois de tanto tempo Entendemos o que Deus queria dizer com aquele evento Com aquele menino colocado sobre a manjedoura O seu Filho, o mais nobre de todos os homens Em uma situação tão humilde É aqui, aqui o sinal verdadeiro De que Deus não deseja simplesmente que as pessoas façam grandes coisas Ou apresentem coisas que são muito grandes, exageradas diante dos olhos dos outros Mas exatamente o contrário É a simplicidade, exatamente o deixar que Deus faça que é mais importante para Ele Temos essa gruta tão bonita que aqui hoje se encontra E que naquela noite foi cheia da graça O único lugar onde Deus nasceu Que nesse Natal possamos reconhecer o amor que Deus tem para conosco A ponto de fazer coisas tão grandiosas por cada um de nós E que possamos viver então de maneira santa esse Natal Não somente um feliz Natal para você Mas um verdadeiro santo Natal Rico do sentido verdadeiro que Ele tem É Jesus que se faz homem É Jesus que nasce no meio de nós É Deus que quer habitar conosco E que o Senhor possa abençoar você Possa abençoar a sua casa Abençoar esse Natal Fazendo com que realmente Ele nasça no meio da sua família Não só de nascer como presença Mas possa nascer com as suas novidades E que desça sobre todos vocês A benção do Deus Que é todo poderoso E que aqui nasceu Pai, Filho e Espírito Santo Amém Um Feliz e Santo Natal Abençoar esse 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 Natal Amém.